Fala povo, hoje vamos a mais um tutorial da Godot, dando continuidade a minha série de shaders. Hoje nós vamos trabalhar com aquele prometido multi-texture. Aqui eu tenho uma malha exportada do Blender usando o spotter da Godot. Essa malha possui dois canais de textura, e nós vamos trabalhar neles. Como é que eu vejo inicialmente que eu tenho os dois canais, só para confirmar isso? Vou selecionar uma das malhas. New Shader Material. Vou criar um novo Shader, vou usar o modo gráfico. Blend 1. Depois vocês vão entender o porquê esse blend. Então temos aqui, né? Mesmo processo anterior. Adiciono o node input. O canal UV, vocês vão lembrados que eu falei que é o V, geralmente vai de 0 a 1, de 0 a 1. Então é um vetor, que eu posso jogar aqui em diffuse, para vocês verem a cor. Reparem que esse tal 0 a 1 veio daqui até aqui. Com um ladrilho, né? Isso aqui é uma malha de 20 por 20 planos. É um grid que eu criei no Blender. O arquivo blend vai junto. E agora o V2. Agora eu já sei que eu tenho uma segunda UV aqui. Diferente da primeira UV, que pega cada uma das faces aqui, para formar um ladrilho. A UV2 pega toda a superfície. Então vamos lá. Vamos adicionar agora nossas texturas. Vou pegar esses stones aqui. Vou salvar ali na raiz mesmo. Esses stones vão ser usados para ladrilho. Então eu vou ativar flag repeat aqui. Os outros filtros vocês deixam. Import. É um processo. Vou fazer com essa outra aqui. Grass 1. Importo. Agora eu vou pegar aqui. Stones N. Que vai ser o normal map. Como se trata de um normal map. Eu tenho que habilitar essa flag aqui. A régua. Stones D. Jogar na oveia. E jogar o nosso difuse aqui. Essa outra malha eu vou deixar oculta por enquanto. E aí vocês me perguntam daquela segunda textura. Ela também vai usar a entrada V. Vamos ver o resultado dela aqui. Para nós isso não é muito interessante, né? Vamos voltar nesse aqui por enquanto. Deixar o movimento completo. Deixar o movimento completo. Stones Normal. Esse normal vai pegar o mesmo V aqui. Só que vai aqui. Só que vai aqui. Para a saída normal. Vou dar uma percepção de relevo aqui melhor. Eu vou considerar que essa Stones vai ser a minha primeira camada de textura. A inglesa aí também tem o mesmo... O esquema de normal. Vou adicionar aqui também. Beleza. E como alternar entre esses dois. Eu vou importar uma outra textura. Esse blend aqui. Ela vai ocupar toda a dimensão mostrada na UV2. Então eu não vou precisar ativar a flag repeat aqui. Já está vendo é o normal map. Vamos jogar essa textura aqui agora. Vamos jogar essa textura aqui agora. Reparem que ela é só uma textura preta e branca. Nós só vamos dar níveis de cinza. É só o que a gente precisa no momento. Nessa textura eu vou usar o UV2. Vamos jogar essa textura aqui. Obrigado. 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 Ficou enorme a nossa árvore aqui, né? Mas vocês já podem ver A mesclagem funcionando Falta só o normal map Vou tentar organizar isso aqui Falta só o normal Falta só o normal E aí você tem um setup Para trabalhar com Múltiplas texturas Bom, vamos lá Lembra aquele outro Que ficou oculto aqui E também o outro grid Um pouquinho menor De 10 por 20 E aí 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 Então vamos lá Então vamos lá O próximo passo Eu vou aqui na aba de vertex mesmo Carregar uma textura E aí 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 E agora vamos explicar ele passo a passo. Vertex é a saída do vértice do objeto na tela, então a posição dele que está sendo renderizada ali é um vetor XYZ, no caso estou mexendo no Y, que é a altura, estou adicionando um componente extra extraído da textura que eu acabei de carregar, que é um normal map, mas posso usar qualquer valor dele. Para chegar no valor de H, uma coisa que eu estou usando aqui é aquela função de textura, aplicando aquela textura que temos aqui, e um vetor que vai ser a coordenada UV que vai ser extraído daquele pixel. Por exemplo, pegar do meio dela. Lembrando que T se torna um vetor de quatro posições, então eu tenho que pegar só uma, porque eu declarei o meu H como float. É um, como se fosse um escalar lá do gráfico, então eu tenho que retornar só o componente que eu quero dele, que é o Y. Como é que eu sei que esse valor é o meio? Eu falei para vocês que o V geralmente vai de 0 a 1, então se uma superfície vai de 0 a 1, o meio dela é 0,5. Mesmo raciocínio ali. O outro objeto que eu estou pegando aqui é essa variável aqui. Source Vertex, que é a variável que, inserida automaticamente pela Godot, que ela representa o Vertex real do modelo. É um vetor de três posições, Vec3, o qual eu vou pegar o X. Eu quero a coordenada dele aqui no plano X, Z, que é o plano que a gente está olhando por cima aqui. Isso só já não resolve a animação, mas eu vou adicionar a ele a variável constante time, que é o tempo sendo inserido. E aqui, vou fazer uma coisa, vou pegar a coordenada no plano, a parte Z, no eixo Z do plano. Aqui eu vou adicionar a modulação aqui, para esse valor do X nunca ultrapassar o 1. E agora vamos fazer algumas coisas a mais aqui. Vou criar uma outra variável uniforme aqui, do tipo float, né? Considere uma escalar do gráfico. Intensidade, pegar um default para ela com 0,2, marcar esse valor aqui também, propriedades, vou multiplicar meu tempo por ela. Pronto. Vocês viram que reduziu bastante aqui. Assim temos uma ondulação na água, de forma bem simples. E o que é melhor, essa ondulação é totalmente trabalhada dentro da GPU. Nós reduzimos o processamento disso ao extremo. Então, vou só dar mais uma completada rápida. Observe que agora eu coloquei um menos 0,5 no H. Isso é para compensar aquela levantada que ele dá no normal. Vamos compensar isso aqui, né? Ela saiu fora do eixo. Depois eu vou explicar melhor como funciona esse sistema de coordenadas normais. Mas essa representação do normal usando um valor de cor, nós temos que transformar isso em unidade de coordenada. E a normal, ela vem da textura como cor. Então, temos que fazer umas transformações. Essa transformação, geralmente, é só você subtrair 0,5 do número que vier da normal. Aí você tem um valor correto. Agora, vamos implementar esse shader nosso aqui. Tem a cor da água, né? Um alfa. E eu vou colar aqui agora, um código aproximado de reflexão que eu tenho aqui. Esse código, ele precisa de um cubimap para funcionar. Vou colocar o link do vídeo de fazer cubimaps aqui. O que esse código faz? Ele pega o vértice que está sendo renderizado, a interpolação dele. Subtrai isso da posição da câmera. Ele normaliza esse vetor que vai ser resultante. E depois nós calculamos a cor. Para fazer isso, tem uma função já dentro do shader. TestCube. Vai pedir aquele cubimap que nós temos. E vai usar uma outra função, reflect, que vai usar o vetor de vinho que nós demos. Por um vetor que indica a parte de cima. O up nosso. E eu vou pegar isso, esse vetor final de cor. E vou adicionar. Vou trocar a cor alfa dele pela cor que nós definimos na nossa propriedade aqui. Por isso, eu coloquei o alfa dele como o alfa da cor dada ali. E vou trocar. Nós já temos uma reflexão aqui funcionando. Eu vou mesclar ela com a cor que eu defini ali. Desse modo. Nós temos um resultado mais elaborado. E observe que como eu estou setando o alfa da cor final, pelo alfa da cor que nós demos aqui na propriedade, o que está valendo vai ser sempre ele. E jogamos direto isso no diffuse alfa para ter esse resultado. Vou adicionar um ambiente, para vocês verem o kubimap normal. Vou carregar ele aqui. E vou setar o nosso background para kubimap. Criar esse céuzinho bizarro aqui. Bom, é isso aí. E até a próxima.